Oração de despedida à Mãe Peregrina Querida Mãe, três vezes admirável de Justed, reconhecidos, agradecemos a tua visita à nossa família, bem como todas as graças que nos concedeste. Cremos que estivesse realmente presente em nós e intercedeste a teu Filho Jesus em nosso favor, por nossas necessidades e aflições. Mãe e Rainha, por tudo, muito obrigada. Agora partes para visitar outro lar. É com carinho que nos despedimos de ti e te acompanhamos até a família seguinte. Acreditamos, contudo, que a tua presença materna continua no nosso meio, protegendo-nos, formando-nos e guiando-nos. E no próximo mês, voltarás à nossa casa, trazendo-nos Jesus. Mãe, abençoa-nos, abençoa todas as famílias, abençoa a nossa paróquia e o mundo inteiro. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Mãe, abençoa-nos.